Voltamos para o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje nós estamos falando sobre intercâmbios internacionais com o proprietário da empresa Agrotravel, Fábio Torquato, que está aqui com a gente. Vamos, nesse segundo bloco, vamos entender um pouco mais quais os principais destinos procurados primeiro pelos brasileiros em relação a fazer esse intercâmbio de conhecimento técnico. Ok, isso varia bastante de setor para setor. O que nós temos como básico, como referência, os Estados Unidos têm uma tecnologia muito grande, uma escala grande também, então é um país bastante procurado e aí a diversidade é muito grande. Então nós temos na Califórnia uma região muito forte de hortaliças, nós temos o cinturão do milho, nós temos a parte da pecuária, então Estados Unidos é um país que, e é um país desenvolvido, né? Então tecnologia tem muito lá, então é um país muito procurado. Aí nós temos também na parte de, na Europa, temos um grande mercado também, que aí temos feiras importantíssimas na Alemanha, na Itália, na Holanda, na Espanha. Então tem um mercado bem variado lá também, da parte de horticultura, de pecuária, de floricultura. Então tem bastante mercado lá também. E aí a China também aparece aí como um grande produtor em vários segmentos diferentes, então também é um lugar muito procurado. Temos a parte de Austrália e Nova Zelândia, que também cada vez mais os brasileiros estão interessados em viajar para lá. O mercado é bem diverso, né? E temos a contraparte aí, que é os estrangeiros também vindo para o Brasil para conhecer a tecnologia no que nós somos bons e temos muitos produtos que somos bons também, né? Então vamos especificar o que que o, qual é o retorno que o produtor brasileiro, quando volta de uma viagem como essa, ele comenta ou ele coloca em prática. Vocês têm esse retorno, esse feedback dos produtores, principalmente aqueles que acabam aplicando alguma coisa que viram lá fora? Como é que é isso? Ou que acabam até retornando em uma outra viagem? Exatamente. Nós temos pessoas que já viajaram com a gente aí duas, três vezes para o mesmo destino. Então acontece bastante. Só para contar um caso prático aí, em setembro passado, nós tivemos com um grupo aqui de Brasília, organizado pelo SEBRAE, e nós fomos para a região da Califórnia ver a parte de hortaliças. E foram representantes na viagem, foram representantes de SEASA, de MATER, de várias entidades responsáveis pelo agronegócio aqui da região, e eles ficaram impressionados com a grandeza e com a organização dos americanos, o profissionalismo em questões de organização, em questões de distribuição. Então, todos ficaram assim, de boca aberta, vendo o que eles estavam fazendo ali e como o Brasil ainda estava muito aquém disso. Então, as pessoas normalmente voltam muito animadas das viagens, porque elas percebem o quanto elas podem melhorar ainda. E isso é muito gratificante para a gente também, porque o objetivo nosso mais alto é que a pessoa aproveite a viagem para melhorar a situação aqui do Brasil, seja na produção, seja na distribuição, mas a gente sente que está colaborando aí com o país também, de algum modo. Então, a experiência é muito boa, tanto que a empresa surgiu a partir desse feedback positivo, porque todos que foram viajar falam bem, indicam para outras pessoas. Então, isso gera uma confiança maior no nosso trabalho também. Então, quando nós vamos fazer um estudo, definir um destino, nós estamos dependendo, nós levamos com seriedade, porque estamos dependendo desse feedback, desse aproveitamento, para continuar fazendo negócios, né? Então, se a pessoa vai em uma viagem e não a viagem e não a viagem, aproveita, fala, não conheci nada de interessante, ela não vai indicar para ninguém, ela não vai querer viajar mais, ela fica desestimulada. Então, nós fazemos um esforço muito grande para que a viagem seja muito proveitosa para todos eles, né? Agora, Fábio, e a experiência de quais países vocês têm feito esse intercâmbio inverso, no caso, uma chegada aqui no Brasil de estrangeiros? Aí, essa parte do exterior para o Brasil, para nós é algo relativamente novo. Aconteceram poucas vezes, mas a gente teve um caso recente agora, que ainda está para acontecer, mas estamos trabalhando nisso ainda, que é um grupo de colombianos que estão vindo para o Brasil, na parte de pecuária, interessados em visitar feiras importantes, como a AgriShow e a Expo Zebu, e aproveitar para fazer um roteiro ali no Sudeste de fazendas de pecuária. Então, nesse caso, são 80 produtores colombianos interessados e nós vamos fazer toda essa logística interna, as visitas, etc. Então, isso é uma parte nova aí, nós nunca tínhamos recebido ninguém da Colômbia aqui, mas já aconteceu também americanos vindo para cá também. Então, tem a parte de cana-de-açúcar também, já trouxe muita gente da África. Então, o pessoal de Moçambique já veio interessado também em visitar e aí nós levamos o pessoal na região de Ribeirão Preto. Então, é diversificado e esse é um mercado que, para nós, nós ainda estamos muito ocupados levando os brasileiros para fora. Mas nós estamos começando a ver um movimento também de procura para ajudar estrangeiros aqui no Brasil. Então, nós estamos abertos e desenvolvendo esse trabalho também. E aí, nessa questão toda, existe um diferencial, mesmo sendo essa pouca experiência em relação aos que vêm já para cá, mas existe um diferencial entre o brasileiro que busca esse intercâmbio e os estrangeiros que buscam aqui no Brasil? Existe um diferencial de interesse? Sim, acho que ambos os casos aí estão querendo ver coisa nova, né? Então, os brasileiros vão para fora para buscar coisas que eles não têm aqui. Então, na verdade, isso depende muito de cada setor. As pessoas normalmente vão viajar para onde elas acham que vão ver coisas melhores. Então, o Brasil é muito bom em algumas coisas, como eu disse, e os estrangeiros querem ver isso, querem ver porque o Brasil é tão bom nisso. E os brasileiros, quando vão para fora, também vão procurando coisas melhores. Então, eles querem ver porque os estrangeiros são tão bons naquele ponto específico. Então, cada um faz sempre sua viagem buscando adquirir o conhecimento. Então, isso pode ser em qualquer setor. Cada país tem seus produtos carro-chefe, e esses produtos é que atraem os estrangeiros para cá. Aqui no nosso caso, aqui temos a parte de cereais, de grãos, que é muito forte. A parte de cana-de-açúcar, pecuária. Então, isso atrai muito o pessoal de fora. É natural. Café também. Tem vários casos aí de sucesso do Brasil, fruticultura, etc. É interessante, a raça zebuína em relação à Expo Zebu, que você comentou também. Os colombianos gostam dessa, que também é apropriado para eles. Então, esses diferenciais estão começando a atrair cada vez mais os estrangeiros para saber como é que o Brasil está lidando. Tem esse reconhecimento? Exatamente. É o que eu falei. Nós somos, em alguns setores, nós somos os experts. Então, todo mundo quer aprender com os melhores. Esse é o fato dos estrangeiros estarem buscando bastante o Brasil aí também. Geralmente, quanto tempo dura? Existe diferença entre os dois intercâmbios, o brasileiro para fora e o inverso dos estrangeiros para cá, em relação à duração, o tempo dessa visita e o formato dela? Isso varia muito de acordo com o grupo, os interesses do grupo. Já peguei grupos que o pessoal queria fazer em cinco dias a viagem. Tem outros grupos que o pessoal quer ficar 15, 20 dias. Então, vai depender da montagem do roteiro e do que necessita ser visto para a gente poder montar de acordo com o interesse. Então, cada um tem o seu tempo ali, o seu espaço. Tem gente que prefere, tem grupos que preferem colocar um, dois dias de turismo junto, aí a gente arma essa parte. Tem gente que fala, não, só quero ver isso e voltar. Não quero mais nada porque não posso perder trabalho. É muito difícil o produtor deixar muito tempo sua propriedade. Então, nenhum deles gosta de ficar perdendo tempo e, mesmo quando estão no exterior, eles estão ligando para saber como é que está, eles ficam preocupados. Então, a viagem técnica é realmente com o objetivo específico de trazer benefícios para ele no dia a dia do trabalho. Então, eles não gostam de ficar muito tempo fora. Então, a gente tenta, por isso, encaixar e otimizar o roteiro para que eles possam aproveitar no menor tempo possível a viagem. Tá certo. Agradeço a participação do proprietário da empresa Agrotravel. Fábio Torquato, muito obrigado. Tenha um bom dia. Obrigado a vocês pelo convite. Estamos à disposição de todos aí. Música Música